Música Em uma viagem de gravação, as chances de todas as coisas darem certo são pouco prováveis. Normalmente ocorrem solavancos inesperados ao longo do caminho. Para começar, eu me deparo com os desafios de manter minhas baterias carregadas, meus arquivos bem armazenados e, se precisar, limitar o peso do meu equipamento. Isso foi apenas o começo. Tivemos um veículo enguiçado e mau tempo. E quando esses tipos de coisas acontecem, pode ser difícil encontrar paciência. Então pensei sobre como devem ser essas situações cotidianas para as pessoas que vivem aqui. Estes pequenos inconvenientes devem ser uma parte normal de suas vidas. E eles não estão aborrecidos ou impacientes. Eles estão sorrindo e louvando a Deus. Isso me coloca no meu lugar para o resto da viagem. Deus está no controle através do bom e do ruim. Ele nos deu algumas oportunidades maravilhosas para nos conectarmos com os nossos irmãos e irmãs de todo o mundo. Embora eu tenha filmado algumas coisas surpreendentes, nenhuma câmera é capaz de capturar como Deus é bom. Quando eu saí do barco em uma pequena ilha em Raja Ampa, eu fiquei sem palavras com a saudação que recebemos. Fomos recebidos com um lindo canto enquanto caminhávamos para a igreja da ilha. Quando eu entrei na igreja em Raja Ampa, eu me senti surpreendentemente em casa. O chão era feito de areia, a língua era estrangeira e havia até uma cobra pendurada nas vigas. Mas eu sabia que eu estava com a minha família que eu nunca tinha visto antes. E pensar que há apenas 50 anos, essa região era a casa de tribos canibais. Embora eu não saiba como o Evangelho chegou até aqui, eu fico feliz que ele tenha chegado. Apesar da presença de Deus nesta ilha, existem milhares de pessoas não alcançadas na Papua Ocidental e em todo o mundo. Nossa missão continua até que Jesus retorne. Salve-se, salve-se, salve-se.